Sim, já sabemos que sabes quase tudo sobre Star contra as forças do mal. Mas que tal explicarmos-te tudo muito bem resumido? É o louco resumo da Star! Feliz quatragésimo séptimo dia da Terra, Star! E começamos este louco resumo com um bolo! Vem da Star, Zia, escrevi-te um poema! Star está absolutamente emocionada, até lhe falta o ar! Ding dong! Olha! Acho que tocaram à porta! Quem dizerá, será? Alô, sou o Gustavo! O que é este agora? Olha quem está cá! Bem, eu não sei quem é, mas deve ser importante, porque deixaram a Star pendurada. A Star, envergonhada, diz... Olá, tudo bem? Nada, ela fala e eles nem ouvem. O rapaz diz que vai fazer um panelão de almôndegas e eles ficam entusiasmados. E a Star fica com o campeção, tentando fazer alguma coisa. Ouve lá, Gustavo! E onde é que tu és mesmo? Quero comer almôndegas! Parece que a família do Marco só quer almôndegas. Outra e outra! Sou de outro mais feliz de sempre! Star não percebe nada e fica esterrecida. No dia seguinte, aproximamos-nos da verdade. O que é isto? Escandinavo para tatás? Mas o que é que... O que é isso? És uma miúda um bocadinho curiosa e matadiça. Por que é que não comas mais bolo e te metes na tua própria vida? Ai, ai, ai! Pronto, está bem. Star fica com o polegar atrás da orelha e começa a espiar Gustavo. Fala ao telefone, leva ferramentas, tempera a comida. Olha, está a medir os pais do Marco. Star começa a unir os pontos. Mas o que é que se passa? Há dois dias que eu estou a vigiar o Gustavo. Ele faz coisas muito estranhas. Estou quase a descobrir quais são os planos dele. O quê? Está sempre a falar ao telefone e me deu os teus pais enquanto eles dormiam. Oh, não, como ela está? Acho que perdeste a cabeça, Star. O louco, o resumo da Star. Star pensa que Gustavo vai criar o Hansel e Gretel. Ou seja, está a engordar a família toda do Marco para fazer almôndegas com eles e comê-las. Sei que é um bocadinho despropositado, mas na sua paranoia é o que ela imagina. Imaginam-se transformados em almôndegas. Ele vai comer a família toda. Ele vai comer a família toda. Chamem-lhes que há salmôndegas. Não pode ser, eles vão sair. Vamos atrás delas. A segurança primeiro, claro. Aqui estão eles, todos de abenço. Vamos comer almôndegas. Ele vai comer, vai. Estar adianta-se ao carro e... E o descandinavo, vamos lá ver. Eu sei perfeitamente que tu não és quem disses cheiro e que os queres com eles. Confissão! É verdade! O quê? Não, eu não quero comer ninguém. Onde é que está a tua pronúncia? Eu não tenho pronúncia, sabes? É que eu sou um completo Zé Ninguém. A minha cidade é uma chatice. As pessoas andam sempre mal dispostas. Podiam tê-la chamar de cidade da chatice. Coitado, até estou com pena do rapaz. Eu só quero ser um grande cozinheiro e abrir um restaurante com comida apetitosa para alegrar a vida das pessoas tristes da minha cidade. Momento especial? Eu vou contar-vos uma coisa sobre o vosso amigo Gustavo. Gustavo! Risos nervosos, tensão dramática, expectativa. Vá lá, Star, diz de uma vez. Coitado do rapaz! O Gustavo fez uma panela gigante de almôndegas! Olhem para eles! É incrível! Esta gente só pensa em comer. Obrigado por não contar-vos a verdade. Diz-me o que é que eu posso fazer por ti, Star. Diz-me o que eu faço. Muito bem, já que falas nisso. Adeus, amigo Gustavo! Fica bem! O rapaz vai-se embora triste, desaparece no fim da rua e... Turístico em 51º dia da Terra, Star! Cachorrinhos de laser! Ai, Marco Maravilha, é uma festa para mim! E aqui tudo volta ao normal com uma fatia de bolo. A cabainha, mas quem? Bom, juro! Agora o Gustavo é francês e nós terminamos o louco resumo. E ficou tudo muito bem resumido! Até à próxima! O louco resumo da Star! Sim, o louco resumo! Star contra as forças do mal No Disney Channel Star contra as forças do mal Transcrição e Legendas Pedro Negri